Zontástico, Lupe! Todo mundo vai adorar a nossa barraca de Mostre e Explique. Ah, não! É Mostre e Explique! Vamos mostrar o Fantástico Metálico. Mas como vamos explicar? Ora, é só explicar que o Fantástico Metálico é super legal. Olá, crianças! Estão fazendo um trabalho incrível! Obrigado, Sr. Lupe! Valeu, Sr. Motaka! Se liga nessa estátua. Sensacional! Valeu! Hora da selfie! E o Mostre e Explique de vocês? Estamos trabalhando nele há dias! Mas é segredo. Ah, então tá! Não vai insistir nem um pouquinho? Mas não é um segredo? É, mas é o tipo de segredo que não é nem um pouco secreto. Venham ver! Prepare-se para algo incrível! Espera aí! Preparando... 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 Pronto! Tô preparado! É incrível! O que é isso? Isso é um aparelho de som. Quando nossas rodas viram, ele toca a música. Olha! Chamamos ele de aparelho de som super incrível! Ele é o melhor aparelho de som que eu já vi no mundo inteiro! Uau! É legal mesmo! Valeu! Vamos pedir permissão para usar na aula de ginástica. Venha! A Sra. Motoka já pode falar com a gente. Será que podem ficar aqui e garantir que ninguém mexa no nosso aparelho de som super incrível? Mas é claro! Obrigada, Rick! Vamos, DJ! Não se preocupem! Ninguém vai tocar no aparelho de som super... Lupe! E aí, Rick? Eu tô bonito! Eu prometi para Scooch e para o DJ que ninguém ia tocar nesse aparelho. Mas ninguém vai tocar! Tirando eu, é claro! Relaxa! Tá bom! Uhul! Cuidado, Lupe! Você não quer que o aparelho da Scooch e do DJ... Quebre! Essa não! Já era! Totalmente quebrado! Foi só um acidente, né? Foi sem querer, eles vão entender. Não, não vão, não. Com certeza vão ficar muito bravos! Tchau! Não, temos que contar pra eles! Temos? Tá de boa! Sei tudinho sobre eletrônicos! Já sei! Essa coisa com mola, sem dúvida nenhuma, vai no troço redondo de metal. Ou o troço redondo deve prender na coisa retangular. Mas nem é retangular. Mas nem é retangular, é quadrada. E, ah... Ah, Lupe, temos um problema. A Scooch e o DJ já estão voltando. Ah, nós temos que fazer alguma coisa. Ah, se apresse e termine de consertar essa coisa. Deixa com o Lupe! Ah, deixa com o Lupe por muito, muito, muito tempo. Scooch, DJ, que bom que eu encontrei vocês. Ah, num tão dia lindo hoje, a gente devia dar uma... Ah, volta! Mas pro outro lado, bem longe da sua barraca. E também, ah... Fazer uma revisão! Precisam experimentar o novo fluido de freio. Falaram que ele é demais. Venham! Quem diria que tem tantos tipos de fluido de freio? Ah! Meu fluido de freio! Eu acho que é melhor a gente voltar para as nossas barracas. Não! Quer dizer, daqui a pouco... Ah, a gente adorava andar nessa pistinha, lembram? DJ, vamos andar nela mais uma vez? Vem comigo! Pronto! Novo em folha! Ai, tão novo em folha que ele até virou outro aparelho! Ah, vou tentar de novo. E então, vocês querem dar mais uma voltinha, pessoal? É melhor voltarmos para as nossas barracas. Hã? Não! Ah, esperem! Viram só que escapamentos legais? Eles estão fazendo o maior sucesso! Pessoal! E aí, pessoal! O que está rolando? Ah, e a senhora Motoka quer ver a nossa grande invenção! Não! Esperem! Oba! Parece que agora está tudo bem! E por que não estaria? Não é? Ei! Vocês trombaram na minha mesa? Ela está torta! Ah, desculpa! Eu acho que sim! É melhor a gente voltar para a nossa própria barraca! Tchau! Obrigada por virem ao nosso Mostra e Explique deste ano! Temos trabalhos muito interessantes para mostrar! Mas há um trabalho especial que eu gostaria de destacar! Dois dos meus alunos, a Escucho e o DJ, criaram um aparelho maravilhoso! Então, sem mais delongas, aparelho de som super incrível! Uhul! Você consertou ele, né? É claro! Bem, vejamos como ele funciona! Puxa, não é adorável! Não é bem o que eu estava esperando! Nossa, o que será que aconteceu? Eu não sei! Senhora Motoca, o aparelho de som virou um aparelho de acelerar! Uau! 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 Socorro! Uau! 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 Au! O que foi que deu errado? Uau! 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 Meu fluido de freio! De novo! Uau! Hã? Uau! Eu, desculpem! Temos que dar um jeito de salvar a Senhora Motoka. Moto Amigos, informação! O Fantástico Metálico! A nossa barraca! O Fantástico Metálico é a Senhora Motoka! Precisamos ser mais velozes. Como o Fantástico! Moto Amigos, eu tive uma ideia. Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Hora de dar um jeito naquele aparelho danado. Scoochoo, Luke, me avisem assim que ela voltar. Tá! DJ, você pode trazer aquela tábua pra cá? Posso! Ela já tá voltando! Rick, ao resgate! Ufa! Excelente! Obrigada, Rick! Foi um pouquinho mais emocionante do que eu esperava que seria! Puxa! O nosso aparelho de som super incrível! Ele quase arruinou o Mostra e Explique! Desculpe, Senhora Motoka! A gente não sabia que ele fazia isso! Scoochoo, DJ, não foi culpa de vocês. O Lupe e eu vêm... Bom, eu... Eu quebrei o aparelho de som super incrível! A gente devia ter te contado! Bom, eu... Ela vai ficar brava! Eu nunca vi a Scoochoo fazendo essas caretas! Uhul! Incrível! Viram só a que velocidade! O aparelho de som super incrível chegou! Na verdade, eu achei tudo isso demais! É muito melhor do que só tocar música! A gente te ajuda a consertar, Scoochoo! Tá, mas só depois de limparem essa bagunça! Tá, pode deixar! Venham! Vamos limpar tudo rapidinho e ver se o aparelho de som pode ir mais rápido ainda! E tocar música ao mesmo tempo! Ah, é! Vou tentar consertar ele mais uma vez! Não, Lupe! Mas eu só... Não! Puxa, que demais! É o robô que atira laser? Não! É o Ultra Mega Raio da edição 87! Deixava o Fantástico super forte! Uau! Eu queria ser forte assim! Mas, DJ, você é a moto mais forte que eu já vi! Ah, não sei, não! Bom dia, classe! Olá! Infelizmente, eu tenho más notícias! Bom, eu sei que todos vocês estão ansiosos para ver o nosso carro alegórico desfilando hoje no dia da Parada de Heróis! É! Zoom clássico! Bem, a má notícia é que o carro teve um pequeno acidente! Mas que pena que não era um barco! Porque quando caiu lá no lago, ele afundou em segundos! Oh! E tem mais! Mesmo que construíssemos um carro novo, o Maxwell não ia mais poder puxar ele! Torci a minha roda quando fui tirar ele lá do lago! Mas, senhora motoca, a gente pode construir um novo! E o DJ pode puxar! Deu? Não, é que... Podem usar aquele suporte velho lá do parque, mas ele é bem grande e pesado! Hum, não tinha pensado nisso! Você é muito forte, DJ! Acha que pode puxar o carro, querido? Ah! Bom! Eu vou tentar! É! É! Hehehe! 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 Temos um montão de coisas, dá pra fazer um carro elegórico lindo! Vroom! Demais! É! 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 Enorme! Poeira! Agora eu vou... Es... 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 Ah! 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 Espirrar! Pessoal, a senhora motoca disse que a parada vai começar quando o sinal da escola tocar três vezes Três vezes? Está bem Certo, moto amigos? O carro alegórico é para o dia da parada de heróis Então o tema tem que ser um herói E que tal a gente fazer o nosso duro? Fantástico metálico Ele mesmo Foi o primeiro sinal Mãos à obra Perfeito! O que você está fazendo, DJ? Apertando os parafusos Segurança em primeiro lugar Pronto Talvez ele não seja tão pesado Acho que eu vou puxar numa boa Oi, papai e mamãe Olhem só o que eu tenho aqui O canhão do Fantástico Metálico Puxa, é igualzinho o da história É para o carro alegórico Mas ele é pesado Não, só um pouquinho E ele até acende O nosso amado filhinho Vai puxar um carro alegórico na parada Um carro alegórico de verdade Esse é o meu menino Nos vemos na parada Tá, valeu, gente Eu acho que não vai rolar, pessoal Eu não vou conseguir Mas você ainda nem tentou E nem preciso, Rick Não sou forte o bastante Eu nunca fui forte É sim Você é o DJ Uma motoca mega poderosa Deixa eu ouvir o seu vrum 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 Esse não é o seu vrum Vrum Agora sim Pessoal, quem é a moto mais forte da cidade? DJ, DJ, DJ E lá vou eu Vamos lá, pessoal Vamos ajudar nosso amigo DJ Eu sabia Eu disse que não era forte o bastante Você é Só precisa continuar tentando Eu não sou e pronto Eu não consigo Não dá mesmo Deixa comigo DJ, você tá bem? Esse ultra mega raio não funciona igual o da historinha, não é? Eu vou tentar mais uma vez Ele conseguiu Ele funciona que nem na historinha O raio me deixou super forte Mas é de brincadeira Isso não faz mal Tá funcionando, escute O segundo sinal Temos que correr, DJ Vamos botar esse carro na estrada Uhul 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 Eu falei que você ia conseguir Eu sei que você ia conseguir Tudo graças ao ultra mega raio Ele funciona de verdade Uhul Uhul Vamos ter que começar a parada, senhora Motorcada Oh Uhul 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 A parada começou A gente precisa chegar lá Rápido Rick, tá indo rápido demais. Eu acho que não consigo parar. Não se preocupe, DJ. Rick, ao resgate. Velocidade. Coiler traseiro. Colocar visor. Preparar. Gacho fixante, vai. Freia com tudo, DJ. Tô tentando. Temos que deixar mais leve. Já sei. Essa não. O raio estragou. Não faz mal. Era brincadeira, DJ. Não desiste, DJ. Mesmo que eu não consiga te ajudar até lá. Mas o ultra mega raio não é de verdade. E eu não tenho super força. É claro que tem. Quem puxou o carro alegórico até aqui foi você, DJ. Mesmo o raio sendo só de brincadeira. Tem razão. Fui eu. Fui eu. Fui eu. Fui eu. Fui eu. Fui. Fui eu. Ele tá conseguindo. DJ. Você tá conseguindo! Fui eu. Senhora motoca, compromisso é compromisso. Olha! São eles! Senhora motoca, finalmente. Ai, chegamos. Você conseguiu, DJ! Sabia que era capaz. Lamento, crianças, mas é tarde demais. Conforme a regra 43 do manual, nenhum carro pode entrar depois que o desfile do dia da parada já tenha começado. Regras são regras, pessoal. Eu sinto muito, crianças. Vocês tentaram. Bem, é melhor eu desbloquear a rua. Eu puxo, senhor. Puxou esse carro sozinho até aqui? Isso mesmo, guarda-banker. Ele puxou. Fantástico metálico. Por acaso, esse é o seu ultra mega raio da edição 87? É, sim. Bom, o regulamento da parada é mais uma recomendação do que uma regra. Corram, crianças. Ainda dá pra alcançar o último carro. Opa! Legal! Todos adoram o Fantástico Metálico. Ele é o melhor herói que existe. Eu acho que o herói que eles estão aplaudindo é você. Uh, lá está ele, crianças. Não falei que o DJ era forte? DJ! 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 Muito bem, DJ! Você está incrível! Oh, mas esse é o meu lindinho! Vocês querem ver minha fantasia? Ela é surpresa. Anda logo, Rick! A gente sabe que você vai de Fantástico Metálico. Igualzinho a todo ano. Não este ano. Este ano eu vou de... Mais Fantástico e mais Metálico! Você está exatamente igual ao Fantástico Metálico. Bom, eu achei uma graça. Ou, quer dizer, fantástico. Estou atrasada. Tenho que ir. Cadê sua fantasia? Eu e o Bester fizemos uma fantasia surpresa incrível! E do que é? É uma fantasia surpresa. Se eu contar para vocês qual é, estaria quebrando a regra principal das surpresas. Valeu! Eba! Mais doce! Eu adoro o Motta Win! Tomara que o Lupe venha logo! Eu vou comer todos os chicletes primeiro, depois todo o chocolate e depois todo o alcaçuz. Eu vou comer todos os chicletes! Bike Fantasma! Você tá bem? O que aconteceu com os seus doces? Estão bem aqui. Eles devem ter sido pegos pela Bike Fantasma. Claro que não, porque fantasmas não existem. Existem sim, porque eu vi um. E como ele era? Ele era como... e tinha assim um... E era todo... e tenho quase certeza que ele era... É, tá parecendo que é um fantasma mesmo. O Fantástico não encontrou um fantasma uma vez? Achei! Segurem firme os seus guedões e vejam isso! O Fantástico Metálico já encontrou um fantasma! Foi! O Fantástico Metálico encontra a Bike Fantasma! Eu gostei desse título. A Bike Fantasma só aparecia nas luas cheias de Motowin pra pegar os doces de todo mundo. Pegar doces dos outros é feio. Mas esse fantasma pegou todos os meus. Isso não é bom. Temos que deter essa Bike Fantasma. Foi por ali. Vamos! Para que lado agora? Vamos tentar desse lado. Olha isso, gente! Alguém andou derrubando papel de doce. Meus doces! Eram os meus chocolates! Vamos seguir a trilha! Nem a Bike Fantasma resiste a esses doces gostosos e maravilhosos! Alguém aí tem um doce? Só umzinho! Pelo menos um pirulito! Qualquer coisa! Bom, não deve ter ido muito longe. Então vamos olhar do alto! Câmera azul e vai! É isso aí, Senhora Motoka! Vrum, vrum! Acelerar e arrasar! Lá vai ele de novo! O fantasma que pegou os meus doces! Ele está indo para o Maxwell! Então é lá que vamos pegar a Bike Fantasma! Não estou vendo nada! Vamos encontrá-lo mais rápido se nos separarmos! Espero que ele não tenha comido os meus doces! Eu só não ligo para as balas de mirtilo! Eu não gosto delas! Lupe! Você e o DJ vão por ali! Eu e a Scutio vamos cercá-lo se ele tentar escapar! Espera! Quer dizer que eu e o Lupe vamos procurar um fantasma... Sozinhos! Oh! Não se preocupe, DJ! Eu vou mantê-los a salvo! Igual ao Fantástico Metálico! Uau! Você é mesmo o mais fantástico! Ah! Lupe! Somos nós! É ela! Vamos, gente! Atrás da Bike! Vurou! O Fantástico Metálico ficaria calmo! Então a gente também vai ficar! Vamos ficar juntos dessa vez! E chegar de surpresa nela! Pessoal, nós temos que ser cuidadosos! Eu sinto muito! As minhas ferramentas chacoalham quando fico nervoso! Meu detector de som está captando alguns barulhos! Isso não fui eu! Pode ter sido a Bike Fantasma! Parece que está vindo dali! Vamos pegá-lo dessa vez! Para trás, pessoal! O mais fantástico e mais metálico vai cuidar disso! Apareça, Fantasma! Olá, Rick! Olá, guarda-banker! O que está fazendo aqui? Eu estou patrulhando! Desculpe se te assustamos! A gente achou que você fosse um fantasma! Um fantasma? Isso é algum tipo de travessura de Motowin? Não, senhor! Ele está por aí, pegando doces! Oh! Pegando doces? Esse é trabalho para um policial como eu! E eu sou um policial como eu! Agora, para trás! Guarda em patrulha, atrás do fantasma! Guarda-banker! Ele está lá! Ele... Ele está muito longe! A gente faz o que agora? O mais fantástico e mais metálico tem um plano! A Bike Fantasma gosta de doces! E se a gente der um pouco para ele? Tá legal! Quando a Bike Fantasma for atrás dos doces, nós vamos cercá-la! Só esperem o meu sinal! Nossa! Quantos doces! Lá vem ela! Olha lá! Deve ser ele! Quando eu disser três! Um... Dois... Brum! Lube! Era para você esperar eu dizer três! Eu esqueci qual número era o três! O fantasma está escapando de novo! Atrás dela! Brum! 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 Ele está ali! Sigam os papéis de doce! Por aqui, gente! A Bike Fantasma deve estar se escondendo debaixo da rampa! Ela está cercada! Uou! Eu conheço esse som! O senhor Speed! É o brinquedo da Tootie! E lá está o distintivo de brinquedo do Buster! Hum! Acho que não tem nenhuma Bike Fantasma aqui! Atenção, vocês dois! Podem sair agora! Tootie e Buster! Riki! Você assustou a gente! E vocês assustaram a gente! Achamos que vocês fossem fantasmas de verdade! Está vendo, Tootie? Eu sabia que a gente tinha deixado a fantasia brilhante demais! Então foi por isso que todo mundo estava correndo da gente derrubando os doces! Ei, Lupe! A gente pegou seus doces! Todos os meus doces preciosos! Vocês não comeram nenhum, né? Bom, eu estou vendo que os meus ajudantes encontraram um fantasma! Eu continuo daqui! Buster, qual a regra número um de hoje? Não deixar ninguém apavorado! Melhor ser engraçado! Acho que a gente exagerou na fantasia! É! Eles só estavam se divertindo, guarda! Regras são regras! Agora me dê os... Isso são balas de mirtilo? Ah, sim! Mas a gente não gosta muito delas! Balas de mirtilo deliciosas e divinas! Eu posso pegar só uma, por favor? Pode ficar com todas! Ah, mesmo! Mas que maravilha! Eu tenho que levá-las para casa! Quer dizer, esse é um código verde! Isso significa que vocês podem ir e pegar doces! Aí! Zum tástico! Obrigado, guarda-bânquer! Feliz moto-win! Certo, pessoal! Quando eu disser três! Um, dois... Lupe! Doces! Lá vamos nós! Ei, mãe! Podemos ir para a rampa? Boa ideia, Rick! Vrum! Pronto? Vai! Segura, Sr. Speed! Uhul! Está tudo certo aí, Sr. Speed? Vai! Vamos! Que legal! Vamos, tá só! Uhul! A gente não pode ficar mais um pouco? Bom, acho que vocês podem ficar, sim! Êêê! A gente pode ver o novo filme do Fantástico Metálico um outro dia! Oh, oh, o novo filme do Fantástico Metálico? A gente já acabou aqui! Vamos lá! Vrum! Disseram que nesse filme o Fantástico Metálico pula de paraquedas da lua! E esse é só o começo! É a melhor coisa que eu já vi! E olha que eu ainda nem vi! Ei, mais devagar vocês dois! Vai dar tempo! Não podemos ir mais devagar! Vamos perder o grande... salto da lua! Oh! Hã? Toot! O que aconteceu? Cadê o Sr. Speed? Quando foi que você perdeu ele? Eu estava com ele no parque e agora não está mais comigo! Eu preciso voltar lá! Oh, oh! Espera um pouquinho aí, minha querida! Você não pode voltar sozinha para o parque! Eu não vou a nenhum lugar sem o Sr. Speed! Mãe! Esfria o radiador, Rick! Vai dar tudo certo! Você pode levar a sua irmã para procurar o brinquedo dela! Brinquedo não! Amigo! Para encontrar o amigo dela! Eu vou comprar os ingressos para o filme e encontro vocês dois lá! Vamos lá, Toot! A gente tem que ir depressa! Onde é que ele poderia estar? Eu estava com ele quando a gente saiu do gramado! Me lembro porque ele me pediu para ir para as rampas musicais! Então ele está nas rampas musicais? Talvez! Mas... Vamos lá! Você viu ele, Toot? Espera! Eu lembrei! O Sr. Speed disse que não queria ir para as rampas musicais! Muito barulho! O Sr. Speed tem as orelhas sensíveis! Rick! Que bom te ver! Adivinha que filme novo do Fantástico Metálico a gente vai ver! O filme novo do Fantástico Metálico? Como você adivinhou? A gente só ia correr no entorta-guidão mais uma vez antes de ir! Eu tentei rodar para ficar tonto, mas aí eu caí! Vejo vocês no filme! Não vou perder mesmo! Ei, Toot! Eu tive uma ideia! Derrube as latas e ganhe um prêmio! Não tem literalmente nenhum jeito de ser mais fácil! Por que você não tenta isso? Tem uma porção de prêmios que parecem com o Sr. Speed! Vrum, vrum! Deixa comigo, Toot! Cuidado! Vrum, vrum! Ah! Vou voltar para o meu emprego de entregas! Aqui está o prêmio! Vou dar o fora! Vou ver o filme novo do Fantástico Metálico! Isso não é o Sr. Speed! É um triciclo monstro! Não, é a Fofa de Rodas! Ah, olha que fofa que é a Fofa de Rodas! Você só precisa de um tempo para se acostumar, Toot! Cuidado com o triciclo monstro! Viu? Que fofa! O Sr. Speed não fala! Ele é a Pita! Até lá, Rick! Eu sinto muito, Toot! Eu tentei! O Sr. Speed foi embora! É melhor a gente ir andando agora mesmo! O Sr. Speed foi... embora? O que foi que você disse, Fofa de Rodas? É pra gente continuar procurando o Sr. Speed até encontrá-lo? Acho que você tem razão, Fofa de Rodas! É um resgate de verdade! Vamos reivindicar o Sr. Speed! Triciclo monstro! Detonar! Você pode deixar isso aqui! A gente não pode ir para o cinema ainda! Mas vai começar daqui a pouco! Eu sei! Mas tem o resgate! A Toot perdeu o Sr. Speed! Hã? Não se preocupe, Toot! Vamos encontrá-lo! Câmera azul, vai! Lupe propulsores, vamos! Senhor Speed! Dá licença, Toot! Pode deixar isso comigo! Não tá aqui! Fantástico! Achei ele! Achei ele! Senhor Speed! Eu sei onde ele tá! Vamos! Brum! É aqui! É onde ele estava! Ah! Olha! Ah! Senhor Speed! Pare! Vrum! Vrum! Não! O Sr. Speed tem medo de altura! Ele é muito sensível! Vrum! 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 Coitado do Sr. Speed! Oh, não! eker! Depresta, moto amigos! O Sr. Speed deve tá por aqui! Tá parecendo que ele quer escapar O Sr. Speed nunca faria uma coisa dessas Vamos atrás dele Sr. Speed Pra onde ele foi? Cadê ele? Sr. Speed, você tá aí? Ele não vai te responder Ele só apita Ele apita Vou usar o meu detector de som A ponte Vamos por aqui Puxa vida Cadê eles? O filme já tá pra começar Rick! Vocês podem ir ver o filme Eu vejo outro dia Vamos lá, Toot Vamos trazer o Sr. Speed pra baixo Oba! Os moto amigos nunca deixam o outro pra trás Vamos ajudar A gente já chegou até aqui Vamos terminar isso juntos Rick ao resgate Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Gancho fixante, vai! Gancho fixante, vai! Oh! Sr. Speed! Nunca mais fuja de mim de novo Bom trabalho, Rick! A gente perdeu o filme Mas pelo menos conseguimos o Sr. Speed de volta Vamos avisar a mamãe Eu acho que a gente devia entrar Mas... A gente já perdeu o começo Eles decidiram começar o filme alguns minutos mais tarde Valeu, maninha! Estou aqui pra isso, maninha Tchau, tchau! Tchau, tchau!